O mais brabo da Zona Oeste é ele mesmo, porra! DJ Lucas Lopes! HAHA! HAHA! Esse é o set do DJ Lucas Lopes! Vai, 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 vai. Vai pro beco que eu vou te pegar, vai pro beco que eu vou te pegar, vou te pegar, vou te porrar. Desce no beco pra eu te pegar, desce no beco pra eu te pegar, pra eu te pegar, pra eu te pegar. No beco ela se solda, no beco tu se revela, no beco ela se solda, no beco tu se revela. Pode vir de perna perna, só comido e na tua colega, pode vir de perna perna, só comido e na tua colega. Moussarra na sua bunda, monto louco de Javeg, Moussarra na sua bunda, monto louco de Javeg. Mamãe eu fumo DJ, mamãe eu fumo DJ, mamãe eu fumo DJ, mamãe eu fumo DJ. Vim na GV do T, pega, te arrasta pro beco e te taca o pau. MC, vormiguinha, te arrasta pro beco e te taca o pau. Vim na GV do T, pega, te arrasta pro beco e te taca o pau. Vim na GV do T, pega, te arrasta pro beco e te taca o pau. Encostar no beco, sua safada, vira porrada a bunda e toma tapa nessa raba. Encostar no beco, sua safada, vira porrada a bunda e toma tapa nessa raba. Jogo xerecão em cima do meu durão, brota, brota que novinha no beco do cafetão. Jogo xerecão em cima do meu durão, brota, brota que novinha no beco do cafetão. Jogo xerecão em cima do meu durão, brota, brota que novinha no beco do cafetão. DJ Lucas Lopes, barulhando os quatro cantos da favela, porra. Esse é o set do DJ Lucas Lopes. Jogo xerecã em cima do meu... Akoite o mestre.